Olha pra mim, Senhor Preciso tanto de uma chance A beira do caminho eu sei Que não é o meu lugar Segura em minha mão Me levanta, Senhor, desse chão Basta apenas uma palavra tua E cessará essa aprovação Eu sei que estás passando aqui O barulho da multidão eu posso ouvir Eu vou gritar, eu vou clamar Essa é minha chance Filho de Davi, olha para mim Preciso de um milagre, Senhor Filho de Davi, ouve o meu clamor Para a multidão, ao meu favor Filho de Davi, olha para mim Eu preciso tanto de um milagre Filho de Davi, ouve o meu clamor Para a multidão, Senhor, ao meu favor Oh, eu quero o meu milagre Oh, eu preciso de um milagre Oh, essa é a minha chance Eu vou clamar Oh, eu quero o meu milagre Oh, eu preciso de um milagre Oh, essa é a minha chance Eu vou clamar Oh, eu preciso tanto de um milagre Oh, eu preciso tanto de um milagre Oh, eu preciso tanto de um milagre Oh, essa é a minha chance Para a multidão, Senhor, ao meu favor Oh, essa é a minha chance Eu vou clamar Oh, eu preciso tanto de um milagre 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 Oh, eu preciso tanto de um milagre